Pessoal, tô gravando esse vídeo à noite, então minhas olheiras, meus olhos vermelhos, a ring light, ignora, mas tô trazendo conteúdo pra vocês. Olá pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no meu canal. Pra quem ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa aquele like padrão, ativa o sininho das notificações e bora lá pro vídeo. O vídeo de hoje é sobre roupas de treino, porém hoje eu vim trazer pra vocês uma marca diferente, que é a Hardin, é uma marca que chegou aqui pra mim pra eu experimentar e já adianto pra vocês que eu gostei muito, eu gostei muito da qualidade das peças, viu? Vou mostrar pra vocês. Vamos começar por este conjuntinho aqui. É, ele tem um detalhe atrás, não é transparente, já fiz o teste de agachamento, vou mostrar pra vocês. Ele tem um tecido aqui na lateral, nossa, muito, mas muito confortável. Ele é de poliamida e elastano. Esse é no tamanho G, eu sempre peço G, é, pra não ter erro. Ele veste bem, não aperta, não marca. Esse top é pra fazer conjunto com ele. As costas dele é assim. Ele não tem entrada pra, aliás, ele não vem com bojo, mas tem uma entrada. Se você quiser colocar. Veste bem, ele não amassa o peito. Ele segura os seios, é, não, não fica pegando aqui embaixo. Eu gostei, eu gostei. O top eu sempre pego o M. Esse também é M. Vou deixar o valor aí. Pra vocês verem. Vou deixar a foto passando. Agora, deixa eu mostrar essa lindeza aqui. Que nada mais é, nada mais é. Parece que é 3 em 1, 5 em 1. Eu só sei que eu amei esse daqui. Esse joshu é perfeito, gente. Perfeito. Ele tem um bolsinho aqui na lateral. O tecido dele é muito gostoso, muito maravilhoso. O tecido dele é poliamida e elastano. Um tecido geladinho. Que não, não fica transparente também. Vou deixar o vídeo passando sobre a transparência. É, ele, você consegue usar com top. Esse top eu achei o máximo. Você usa ele assim pra combinar com short. Você usa ele. Nesse lado. Você utiliza isso aqui no meio. Ele meio que amarra aqui na frente. Ele amarra aqui na frente. Gente, fica perfeito, perfeito. As costas. Pra treinar costas ainda é maravilhoso. O top eu pedi em... Eu acho que eu pediria um G. Eu achei que meus seios ficam um pouquinho pra fora. Perfeito, tô apaixonada nesse produto. Da rádio. Perfeito, tô apaixonada nesse produto. E pra quem não gosta só do shortinho, tem essa lindeza aqui, ó. Só do shortinho, tem essa lindeza aqui, ó. Com a estampa ou sem estampa? Com esse short ou sem estampa? Com esse short ou sem o short? Eu achei incrível. Ele tem uma regulagenzinha aqui. Ele tem uma regulagemzinha aqui. Não marca. Ele é super folgadinho. Também é G. Ele é de poliéster, mas também é G. Ele é de poliéster. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou deixar os valores passando. Os tamanhos também, referência. Assim, entrega, ok. Chegou rápido, não demorou. Pelo que eu vi, uma loja super confiável. Dá pra você comprar que eles entregam certinho. Isso, pessoal, como eu posto muito lá no meu Instagram, as meninas ficam pedindo pra eu vir aqui pro YouTube mostrar também. E porque elas gostam. Você vê que eu tenho uma sequência aí de vídeos de roupa de provadores porque me ajuda muito. Me ajudou muito a ver como é que a roupa fica no corpo de uma outra pessoa, de uma pessoa mais real. Sem ser modelos. Se o tecido vale a pena, se fica transparente. Então, tudo isso conta. Entrega rápido. O suporte deles é ótimo também. Você também consegue trocar. Caso a peça fique e não dê ou chegue com algum problema, vocês entram em contato com a Harding. Que eles trocam. Eles têm uma assistência excepcional. E uma outra coisa também é que a Harding, ele tá disponibilizando um cupom, que é esse aqui que eu vou deixar, que é o Janine. Que ele vai te dar desconto. Ah, pessoal. Na Semana do Consumidor, esse cupom Janine vai estar te dando frete grátis, independente de quantas peças você comprar pra todo o Brasil. Aproveite. Ah, e lá no site, eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Lá tem uma variedade de roupas. E é uma mais bonita do que a outra. Dá vontade de pegar tudo, mas com calma, né? Tem um cupom também que vai ajudar vocês, dando algum desconto aí, gente. O que tirar, o que tiver de cupom aí, vocês usem. Eu mesmo eu uso, eu saio procurando cupom em toda compra que eu faço, porque isso ajuda, né? É 20, 30 reais, mas ajuda, super ajuda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação, deixa aqui nos comentários. Alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Eu vou deixar as minhas medidas aqui também nos comentários, fixado. E qualquer coisa, eu tô lá no Instagram, só me chamar lá que eu respondo todo mundo. Beijo.